O que é o Jiu Jiu Jitsu? Comecei lá em Vista Alegre com o mestre Munir e o mestre Aníbal. Vista Alegre é qual o estado? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mestre Munir e o mestre Aníbal. Depois eu tive aulas com o mestre Jonas e o mestre Rezende. Aí continuei meu caminho com o mestre Jonas e o mestre Rezende. Quantos anos você já tem de Jiu Jitsu? Ah, eu conheci com 12 e tenho 55 anos. 55 anos em mestre Rezende. Mestre Rezende já é conhecido. 59 anos. Hoje é um dos mestres que tem aí no Brasil, dos mais antigos aí, né? Tá sempre apoiando o esporte, tentando viajando. Eu sempre encontro com o senhor. Em Minas, eu vou em São Paulo enquanto o senhor. Enquanto o senhor em Niterói, São... E tudo... Toda esquina aí. Quer dizer, na cidade o senhor ainda não fui, mas se eu for lá também enquanto o senhor... Na Ilha Bela, tá faltando você ir lá, né, Paulinho? O pessoal tá... Eu já estive no Guarujá e ainda não fui com o Ilha Bela, mas vou lá. Pertinho, mas vai lá. Tá de braço aberto o pessoal esperando você lá. Nesta manhã vai ter a promoção de... Nós vamos ter a honra até de... É a primeira vez, né? Primeira vez que eu acho que a imprensa vai filmar ao vivo. Vai filmar ao vivo a promoção, a cerimônia de um mestre sétimo grau, né? Que é a do mestre Jorge, que nós estamos aqui ao lado com o maior orgulho do mundo. Dentro do jiu-jitsu, essa coisa inédita mostrando pra todos aí. Mestre, o senhor... O mestre já perguntei isso, eu vou perguntar ao senhor. O senhor é de uma época que o jiu-jitsu estava começando, 54 anos atrás, né? Isso aí nós estamos falando em que ano, mais ou menos? 1950? 55. 55, quer dizer... JK no governo, né? Tinha acabado de sair do Getúlio, uma época de revoluções, no tempo romântico, nos anos 50, né? E naquela época, como tudo no Brasil, o Brasil começando, tinha pouca indústria, tinha quase aquela coisa do café e tudo mais, mas o jiu-jitsu estava ali começando. E o senhor imaginava que o jiu-jitsu, o Brasília Jiu-Jitsu, ia ter essa repercussão mundial? Nunca. Tinha nem ideia. Porque o mestre Rezende estava sempre comigo lá, meu amigo daquele tempo. Devo muito favor a ele, inclusive agora o enfaixamento. Isso não há que pague. Então, é verdade mesmo. Devo muito favor a ele. O oriundo do Fada também, ele. É. Então, acontece. Então, naquele tempo, era muito romântico. Os campeonatos eram horríveis, né, mestre? Era um campeonato por ano, carioca, desafio de... Nunca imaginei que fosse chegar o que chegou. O senhor chegou a disputar campeonato também? Participava? Fui, fui seis vezes campeão carioca e seis vezes campeão suburbano. O senhor até trabalha só com jiu-jitsu ou teve outras profissões? Não, eu sou engenheiro. Engenheiro. Ah, eu sou engenheiro, né? Naquela época, o que o senhor já era engenheiro quando começou? Não, o senhor começou criança, né? Eu comecei no Tijuca e tal, depois fui para a Vista Alegre com o mestre Aníbal, que também é o foriundo do Fada. O mestre Mourinho também, que é o foriundo do Fada. Depois, Mestre Jones e Mestre Rezende, todos os Luiz do Fada, entendeu? Então, a história junto com Mestre Rezende... O que levava uma pessoa naquela época a procurar o jiu-jitsu e a continuar? Já que praticamente se levava o jiu-jitsu... Hoje em dia o jiu-jitsu até consegue carregar alguém, mas naquela época praticamente se levaram o jiu-jitsu das costas, né? O jiu-jitsu era marginalizado, quer dizer... Ainda mais para um engenheiro, uma pessoa formada... Era marginalizado. Então, só para me localizar no tempo, o senhor se formou em engenharia mais ou menos em que época? 67. 67, depois da construção de Brasília. Isso, 67, é. Na minha engenharia, na escola nacional de engenharia. Mas era muito marginalizado, os campeonatos eram horríveis. Quando o jiu-jitsu era muito organizado, era muito bagunçado nos campeonatos, né, Mestre? Muito, muito. Porque os tatames velhos... Tinha raspa de arroz lá, não tinha esse hoje... Aproveitava do karatê, né? É, borracha sintética, hoje é um espetáculo lá. De medalhinha pequenininha, eu recebi uma medalha de pico e pombo que era mais barata. Era mais barata, é verdade, era bem miudinha. Comprava medalha do futebol, né? Futebol, dava de futebol mesmo, honra ao mérito. É, aquelas amarelias, eu lembro. Miudinhas, tudo. Mas era gostoso. É. É assim, é no sangue, jiu-jitsu, é amor. Mas aí nunca imaginei que chegasse a projeção mundial, né? Mundial. Que começou em 92, 93, de confederação. A federação foi feita em 75, né, Mestre? 75. A mineira também. Primeiro campeonato brasileiro em 93. É. Então, nunca imaginei que chegasse o que chegou hoje. Não tinha a mineira. Acho que ninguém tinha ideia disso. Não tinha nada. Era um espetáculo. Por esse campeonato brasileiro em 93, foi o primeiro. Onde a Mameluke nos proporcionou o patrocínio com a André Perdeneira. E não existia confederação depois que veio existir, depois desse campeonato aí, que veio formar a confederação com o Carlinho Greice. Então, daí pra frente, nasceu a Liga, a Liga do Silvio Pereira, um exemplo sensacional. O melhor administrador de jiu-jitsu hoje é Silvio Pereira. E também teve a Liga, antes da confederação, teve a Liga também do Leão Dourado. E o Leão Dourado também, lá em Minas. Isso aí já é... Aqui em Minas, né? Nós estamos em Minas. Aqui em Minas, onde nós estamos. A gente pensa que está no Rio de Janeiro. Como a terra do JK, não podemos... JK, não podemos abandonar, né? A Federação Brasileira do Mestre Aldaí foi na mesma época da Federação Carioca, em 1975. E a Liga de Mestre Hilton, a Liga Brasileira, em Minas, foi um pouquinho antes da Confederação Brasileira. Um pouquinho antes. Mas foi na mesma época e tal. O senhor não deu... O senhor trabalhava na engenharia. O senhor não deu muita aula? Ou o senhor deu aula? Tem muitos... Não, eu andava no Rio. O senhor dava aula? Dava Rio. Mas dava em condomínios. Ah, sim. Chegava o condomínio daquele no Rio de Janeiro, 80 crianças. E o Vale Tudo, né? Porque praticamente o Vale Tudo começou com o pessoal do jiu-jitsu. Muita livre. O próprio Carlos Gretz começou com esse negócio de desafiar, né? E agora, como seja, que nós estamos aqui no evento de Vale Tudo, quer dizer, 60 anos depois, praticamente, não sei se o Carlos Gretz começou, né? 60 ou não sei, 70 anos depois. 55, mais ou menos. É, mais ou menos. 55 anos depois. E agora o Vale Tudo virou uma febre e se discute hoje em dia praticamente, claro que, guardando as proporções, né? Mas hoje em dia já tem que se discutir bolsa, discutir contrato. Quer dizer, como é que vocês veem isso aí? É, nós vemos o seguinte, na época nossa, que eu tenho testa quebrada, cabeça, braço, O senhor viu a regrinha daqui hoje, o senhor falou assim, isso aí não é briga, né? Isso aí é pinto, isso aí é pinto, porque quem... Não pode rasgar a boca, né, pô? Quem amenizou mesmo foi o nosso falecido, Hélio Grace. É. Porque ele amenizou, ele comparou judô e jiu-jitsu, vão amenizar, né, mestre? Porque ele tá quebrando todo mundo. Ele mesmo fez lutas fabulosas. Até mesmo porque fazia antigamente é loucura, você ouviu o que o médico falou aqui hoje, né, é um perigo, né, lesão neurológica. É, cutilada. É, na coluna. Varia tudo, varia tudo. Aí o próprio Hélio amenizou a situação e aí vem aí MMA, kickbox, mais não sei o quê e tudo. É um espetáculo, até no sangue. Luta, é isso aí. Aqui em São Lourenço, você fala em jiu-jitsu, você vai não falar em mestre Jorge. Inclusive, por essa razão... Eu moro aqui desde 92, 18 anos.